Agora estou em outra, pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Agora estou em outra, pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Agora estou em outra, pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Esse novo amor A nossa história aconteceu há mais de dez anos Desde a primeira vez em que te vejo amei Você não dava bola, preço por ação Perdeu a história em mundo de ilusão Eu já tentei, eu já tentei de estudo pra gente dar certo Você virou as costas do que aconteceu Peguei o telefone e decidi ligar pra você Você não respondeu Escrevi cartas todo dia e mandei pra você Você não respondeu Você não respondeu Agora estou em outra, pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não respondeu Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Perdeu a graça Perdeu a graça Agora estou em outra, pode me esquecer Entregue minha vida toda pra você Mas você não cuidou, agora não dá mais Não quero mais Na nossa história pode passar uma borracha Perdeu a graça Perdeu a graça Esse nosso amor